Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. Vídeo de agora no FD, uma flexão de debate da sessão especial de anime de domingo, do anime 21. Não é só um, não, do anime 21, do blog do anime 21. Eu vou falar do blog do Diego, hein. Enfim. E eu vou fazer uma coisa diferente aqui, nesse FD. Na verdade, ele é um FD que deveria ser tipo 1, mas ele vai ser 7. Vocês já viram que eu fiz um vídeo, talvez, não sei se viram, mas tem um vídeo aqui do Black Jack que ele é um OVA lançado em, tipo, 1, 91, depois o segundo episódio em 93, ou alguma coisa assim. Entrei em casinhas de 3 episódios e depois vai indo desenvolvendo. Tem uma novel. Isso é um formato que aconteceu no Japão. Que, no caso, é o título do coisa, que é Kara no Keokai. Que é o Jardim dos Pecados, o Garden of Scenes. Essa novel é dividida em 10 capítulos, ela tem 2 volumes, Mas os filmes dela, eu não sei, eu não vi, não sei se eles, enfim, não sei se eles adaptam todos os capítulos da novel. Mas o que eu sei é que os filmes dela são fora de ordem cronológica. Eu não sei se a novel também é fora de ordem cronológica. E eles são lançados, tipo, sei lá, por cada tempos em tempos, sabe? Um filme lançado um ano, tipo, sei lá, o primeiro foi lançado em 2007. O segundo, por exemplo, foi lançado provavelmente bem próximo. Foi lançado em 2007 também. Então, ele foi lançado como se fosse um anime, só que alguns lançados um em sequência do outro, outros lançados com maior espacividade de tempo. Formando totalidade de 7 filmes principais e mais alguns outros, tipo, o terceiro foi em 2008, foi em fevereiro. E o quarto filme, deixa eu ver aqui no Marimiliste. Foi em 2008 também, um pouco depois. Então, foi lançado como se fosse um episódio por mês, mais ou menos, uma compilação de vários filmes consecutivos, né? E como ele, cada filme é longo, tem, sei lá, é um AVA de 50 minutos, vou fazer por filme. Então, vai dar 7 vídeos, pelo menos 7, talvez 8, ou 9, não sei, porque tem alguns apêndices ali. Especificamente dessa série. Então, cada vídeo que eu fizer vai trabalhar um dos filmes que trabalha algum capítulo da novel. Que, no caso, é uma novel lançada em 99 e só tem dois volumes. Ela tem outros nomes estranhos em inglês aqui, tipo, Borderline of the Emptiness, ou seja, a linha da limite do vazio. Ou Jardim dos Pecados, em japonês ela fica como Jardim dos Pecados. Eu gosto de Jardim dos Pecados. Karanokoukai, eu não sei, eu acho que é o... Eu acho que a tradução é, realmente, o limite do fim. Ou a linha do, enfim, do vazio. Ou alguma coisa assim. É uma tradução bem interessante, Boundary of the Emptiness. Tem um título bem pungente, né, no caso. E... Que eu vou falar aqui agora do primeiro filme, né? Do... Do Karanokoukai, Fukan Fukei. Que, em inglês, fica Overlooking View, né? Uma visão aérea, uma visão de cima. E eu vou explicar, falar do filme e... Vou, naturalmente, ter falhas. Porque, como eu falei, é um capítulo específico fora da linha temporal. Então, fica muitos gaps no filme. E os gaps na minha própria apresentação. Porque eu não vi inteiro esse negócio. Eu não conheço a história inteira. E ele é segmentado, né? Então, cada filme conta um segmento da história. Esse aqui, ele já começa em 90... Em 2008, o ano que ele começa. E... Ou 98. Acho que é 98. O ano de 1998. E o filme anterior. O filme segundo, o filme de 95. Por exemplo, 1995. O ano que ele aconteceu, né? Que o evento estava acontecendo. Então, esse aqui é 1998. É três anos à frente do segundo filme. E eu estou começando pelo primeiro filme. Então, tem muita coisa ali que eu não vou saber explicar. Porque eu só vou descobrir no decorrer dos outros seis filmes. Então, essa vai ser uma jornada entre os OVAs de Kara no Kyokai. E talvez eu falasse sobre o Arise. Também, o It's Arise. Que eu quero fazer. Entre outros OVAs que tem essa mesma estrutura, né? De lançar OVAs em capítulos. Em vez de lançar temporadas de anime em seriada. Dentro da TV, né? De 24, 12 episódios. Adaptando novels. São lançados como se fossem filmes no cinema. Ou paralelo a isso. Só que um pouco mais curto. Com 50 minutos de duração. E é um formato específico da mídia japonesa. Que lança esses filmes de 50 minutos. Como se fossem dois episódios de anime. Ou seja, dá pra você pensar que aqui tem... São sete filmes de 50 minutos. Você pode pensar, por exemplo, que é um anime de 13, 14 episódios. Não é inviável. É uma adaptação mais ou menos ideia. Só que, como ele é lançado em OVA. Ele tem um orçamento um pouco mais estável. A animação começa a ficar mais, digamos, bonita. Mais bem trabalhada. E é um formato bem interessante de lançar anime. E eu gosto desse formato, aliás. Mas voltando. E qual é a história desse filme? Ele acompanha a protagonista Shiki. O protagonista também é o Mikia. E a Touko. A Shiki, pelo que dá a perceber nesse primeiro filme. Ela é uma espécie de boneca. Ou semi-boneca. Semi, digamos, android. Porque ela tem um braço que não é humano. Então não dá pra ter certeza se ela é orgânica ou não até o momento. Se ela é 100% orgânica. Logicamente, conforme eu for fazendo os outros vídeos dos outros OVAs de Karanokyo Kai. Eu vou consertando os erros. Mas aqui nesse momento ela tem um braço, digamos, mecânico. Mecânico orgânico. Biomecânico. Porque mostra o braço por dentro. Quando a Touko, que é a cientista chefe de uma espécie de lugar. Não sabemos ainda. Parece uma agência de investigação. Uma agência de detetives. Mas não dá pra ter certeza do que é aquilo ainda. E essa Touko, ela tem uma barreira. Uma espécie de biocientista, bioinvestigadora. Meio maga também. Mestre das marionetes. Não dá pra saber o que ela é. Mas tem uma barreira que ela não deixa as pessoas comuns acharem o lugar. E a única pessoa que acabou achando o lugar foi o Mikiya. Porque é dito no filme que ele achou o lugar. Que é uma espécie de agência de investigação. Cheia de papel e tal. Vocês podem perceber no filme. Daqui a pouco eu posto as imagens. E temos esse cenário. É bem, bem difícil de entender esse cenário inicial da agência. A Shiki. Ela parece um Shinigami. Ela parece um agente que enxerga. Ela tem um olhar. Ela é humana, aparentemente. Ou uma casca humana. Ou uma casca na fronteira entre humano e não humano. E ela tem um olhar de Shinigami. Um olhar que enxerga linhas de corte. Linhas onde tem os pontos fracos da realidade. E ela corta exatamente nessas linhas com uma faca. E ela tem um Charakter Design muito interessante. Ela é um kimono japonês tradicional. Ela é um perfil muito bonito. O traço é do FOTABLESS anime. Então ele tem um traço meio Fat Stay Night. Meio da série Fate. O orçamento é bom. Então ele tem uma boa animação. É bem fluido. A tradicionária é muito boa. Do Calafina. A direção é muito boa também. Só que como eu falei. Como ele é uma história meio que... Eu não sei se é de propósito ou não. Mas é um capítulo puxado do manóvel aleatoriamente fechado em si mesmo. Mas com muitos, digamos, pontos e linhas de fuga para outros eventos que não aconteceram. Que são ilustrados dentro desse episódio primeiro. Que é o Fukan Fukei. Então você fica meio perdido. Mas a história central desse Fukan Fukei é simples. Bem simples. Temos ali o Mikia interagindo com a Shiki. Cuidando da Shiki. Querendo que ela seja mais humana. Ela aparentemente não precisa comer. Isso é um ponto. Ela é uma entidade mesmo. Ela só bebe água, parece. A geladeira dela só tem água. Ela não se alimenta. Tirando um sorvete que o Mikia leva para ele. Que ela não gosta. E no meio do anime ela acaba comendo. Porque ela parece uma boneca. Ela parece não ter sentimentos. Mas pelo Mikia ela tem alguma consideração específica da história deles. Que a gente vai descobrir nos outros OVAs. Mas é bem interessante a relação dos dois. É bem interessante mesmo. Não sabemos. E é um mistério. Um suspense muito instigante. É bem instigante saber o que está acontecendo nesse cenário. E ela está vinculada também com a Touko. Que é meio que a... Que faz a manutenção nela. E eu não sei se ela é humana ou não é humana. Eu não sei como ela não é ser viva. Eu não sei se ela é uma entidade... Elemental. Ou alguma coisa assim. Uma mistura de entidade elemental com um ser humano. O que a gente sabe é... Está acontecendo uma série de suicídios. De um prédio específico. De uma fundação de prédios específicos. Que são um prédio meio que de um fundador. Que entrou em decadência econômica. Entrou em falência. Que... Se eu ver se eu acho o nome dele. Eu não lembro o nome dos prédios. Mas de um modo ou de outro está acontecendo... Pessoas vão nesses prédios e pulam. E eles não estão investigando nada. A ideia não é investigar. Não só uma agência de investigação. É uma agência que está acompanhando a desgraça. Está acompanhando a catástrofe. E a Sheik percebe que tem oito entidades fantasmagóricas acima desse prédio. E aparentemente seriam oito suicídios que seriam cometidos. O porquê são oito entidades que cometem suicídios. No caso, garotas do colegial. São as garotas que cometem suicídios. Porque tem oito espectros que ela enxerga. Não se sabe. Só se sabe que ela supõe que seriam oito suicídios. E o porquê que são os suicídios? Aí tem um ponto. Tem uma personagem que é a antagonista da série. Que no caso é a Kyrie. A Kyrie é meio que filha do dono desse grande empreendimento de prédios comerciais que entraram em falência. Que são prédios agora abandonados. Que devem ser demolidos provavelmente. Estão em decadência. Totalmente destruídos. E enfim. Só é um ponto de partida para o suicídio das garotas que cometem suicídio ali. A Sheik não tem que salvar ninguém. Ela não quer salvar ninguém. Ela é meio que o Shinigami mesmo. Ela é simplesmente um observador. Uma entidade observadora. A Touko, muito menos. Ela só está ali curiosa. Para saber o porquê que as garotas estão cometendo suicídio naquilo. E aparentemente a mídia e a sociedade não veem nenhum tipo de conexão entre esses suicídios. Não tem cartas de despedidas. Não tem nada. Não tem conexão entre as garotas. Não são das mesmas escolas. Não tem nada assim. Tipo, é suicídio aleatório. A única coisa que tem em comum entre elas é onde elas se suicidam. Que é o prédio. E é a falta de não ter motivo. E aí fica nem aberto. Será que esse suicídio é um suicídio? Ou será que ele é uma... Uma espécie de... Como é que a gente pode dizer? Uma manipulação de uma outra entidade que sugere que elas cometam suicídio. Não dá para saber também. Fiquem abertos no anime se isso é de fato uma entidade que sugere que as pessoas cometam suicídio. Se elas já estavam querendo cometer suicídio e simplesmente abriram uma porta no caminho, assim, no destino delas. Para que elas se jogassem e se matassem. Mas se matar também é muito ambíguo no anime porque tem uma metáfora nele. A metáfora do voar. A metáfora do flutuar. A metáfora da fuga. A Kirie, ela tem uma doença terminal. Debilitante. Então ela está no hospital há 10 anos. Desde os 17 anos dela. Ela tem 27 anos. E ela desprendeu-se do seu corpo. Ela tem como se fosse... A mente dela saiu do corpo. Para algum motivo também sobrenatural que não é explicado no OVA ainda. A gente não entende o cenário, né? Então não dá para explicar. O que acontece é que ela se torna duas entidades ao mesmo tempo. Uma entidade física. A entidade que está dentro do corpo dela debilitado. Morrendo. Definhando no hospital. E uma entidade espectral. Essa entidade espectral, ela flutua. O flutuar é uma fuga negativa. É uma fuga sem propósito. É uma fuga do tipo desespero. É uma fuga sem... Que você não tem objetivo. E o voar seria não só uma entidade fantasma agora. Como uma entidade espectral. Mas que consegue se locomover com um propósito. Com uma direção. Com uma ambição. O voar seria você ter volição. Vontade. Essa é a metáfora do anime. No caso das meninas que cometem suicídio. Aparentemente elas estão tentando voar. Tentando ter algum propósito na vida. Como se fossem pessoas vazias. Que se despencam de um prédio específico. E elas têm essa sincronia com a Kriye. Ou seja, a Kriye ela consegue sincronizar com certas colegiais. Com certas almas femininas. Do caso específicas. Com uma espécie de consciência. Ou ponto de consciência frágil. Onde ela dá uma sugestão. E a pessoa vai até esse prédio. E pula. E se mata. E tem que ser... Se eu não me engano. Sete garotas se matam fazendo isso. Ela sugere para sete garotas. E a cada dia. Uma garota nova vai lá e pula do prédio. Porque ela passou em frente ao prédio. Ou alguma coisa aconteceu. Essa entidade espectral da Kriye. Faz essa sugestão. Não sei se de propósito. Ou se tentando se conectar. A Kriye ela quer ter uma conexão com essas pessoas. Porque essas pessoas estão no mesmo plano espectral que ela. Que é o mesmo plano de fuga. Um plano de agonia. Um plano de sentimentos negativos internos. E a Kriye ela quer uma amiga. Ela quer estar presente junto a semelhantes. Porque ela está isolada dentro do hospital há 10 anos. Então ela sem querer. Traz o plano espectral da Kriye. Traz para o lado dela. Exatamente as garotas que tem os mesmos problemas. Passar as imagens antes que eu esqueça. Que tem os mesmos problemas emotivos. Os mesmos problemas sentimentais. Que ela tem. Embora elas não necessariamente queiram se suicidar. Aí fiquem abertos. Se elas querem ou não se suicidar. Porque elas não tem motivo. Mas elas querem se libertar. Elas querem fugir. Isso é claro. Todas as que suicidam-se. Querem fugir para algum lugar. Querem flutuar. Ser um fantasma. E essa é a metáfora. Se você foge. Sem nenhum tipo de direção. Você é um fantasma. E todas as sete de fato são fantasmas. São espectros que só flutuam. Elas não voam. A metáfora do voo é se você se matar. Ou no caso. Se você cortar a sua vida. Você não vai cair para baixo. Você vai cair para cima. Você vai ascender para os céus. Ou seja. Você vai se transcender. De certo modo. Então voar é transcender. E morrer. Voando é morrer transcendendo. As garotas que morrem flutuando. Não transcendem. Elas simplesmente ficam presas. Tipo essa que está na imagem. Ficam presas no plano material. Que nem a Kyrie. Só que no caso da Kyrie. Ela tem dois corpos. O corpo espectral. Que é o corpo que ela. Comanda. E sugere coisas. Com certos poderes fantasmagóricos. E o corpo físico dela. Que está internado no hospital. Definhando. Esse é o dilema da Kyrie. Esse é o dilema explicitado. Principalmente. Pela Yohatouko. Que é a chefe dessa agência. Barra não agência. Dessa corporação. Que ainda não sabemos ao certo. A Touko. Ela é mecânica. Ela mexe com o braço. Por exemplo. Tem um momento. Quando a Shiki. Ela vai lutar contra a Kyrie. E a Kyrie. Ela consegue dar sugestão para a Shiki. E começa a controlar. Um dos braços da Shiki. E a Shiki é um puta próprio braço. É um braço. Artificial. Mas daí ela tira o braço. E dá para a Touko arrumar. A Touko vai lá e arruma. E outro motivo. Que eu esqueci de falar. O porquê. Que a Shiki vai atrás da Kyrie. A Shiki só vai atrás da Kyrie. Por um motivo bem pontual e específico. E até é engraçado. Porque ela nem percebe. Mas o Mikiya. Ele fica metade do anime. Em estado de dormência. Ele está dormindo. Literalmente ele perdeu a alma dele. A alma dele foi. Cooptada. Pela Kyrie. Porque ele foi investigar a Kyrie. Foi. Sei lá. Entrar em contato com ela no hospital. E ela criou um grande vínculo com ele. Criou um apego com ele. E ela cooptou a alma dele. E prendeu a alma dele dentro dela. Não sei ao certo. De um modo ou de outro. Ele entrou em vegetação. Ele ficou em estado vegetativo. E ficou dormindo o anime inteiro. Praticamente. E a Shiki só foi perceber isso. Lá para o meio do anime. Ela nem percebeu que ele estava dormindo. Ela simplesmente estava. Ela é uma pessoa tão. Mas tão fria. Tão. Mas tão desligada das coisas. Embora ela não seja. Que o anime vai mostrando ela. Sendo humana. Tendo certos sentimentos. Ali no decor do anime. Mas aparentemente ela seria tão fria nesse momento. Que ela nem percebeu que o Shiki. Que o Shiki não. Que o Mikiya estava inconsciente. Que ele estava dorminte. Dorminte em estado vegetativo. É uma sacada muito interessante. Quando ela descobre que ele está em estado vegetativo. Ela vai atrás desse espectro. Dessa Kirie. Nesse prédio em específico da família dela. Do pai dela. Para enfrentar esse espectro. Para libertar o Mikiya. Porque ela tem esse apego com ele. Então tem esse sentimento sim. Só que é muito estranho esse sentimento da Shiki. Porque como a gente pode perceber. Ela é meio que não humana. Ela é inumana. Ela não é nenhum robô. Nenhum androide. Ela é meio que uma entidade mesmo. Por enquanto uma entidade estranha. Eu diria que ela é uma entidade da morte. Que ela vê linhas de destruição. Ela consegue destruir todo tipo de. Enfim. De coisas que ela queira destruir. Eu não sei ao certo. Ainda não sei ao certo. Vai desvendar-se nos próximos OVS. Mas de modo de outro. Esse é o plot desse. Filme inicial. Do Kara no Kyokai. Fukan Fukei. Filme 1. E acho que dá para cortar as imagens já. Não precisa. Acho que está repetindo já. Mas vocês têm uma ideia da estética. Do quanto é interessante esse cenário. E realmente é um cenário muito interessante. Só que ele é um cenário. Por enquanto. Muito nebuloso. Tanto porque ele está fora da ordem cronológica do livro. Provavelmente. Isso não é fora da ordem cronológica. O livro é fora de ordem cronológica de propósito. Então aí já é outra história. Então aquele negócio que você vai montando quebra-cabeça. O que dá para deduzir desse primeiro episódio é que a Shiki não tem nenhum tipo de sentimento para com os outros. Ela só vai atrás da Kyrie por causa do Mikia. A Toko é extremamente, sei lá, misteriosa. Não dá para saber qual o propósito dela. Ela entra em contato com a Kyrie por algum motivo. Só para desvendar as coisas. E o desfecho da OVA é a Kyrie efetivando a tentativa dela de voar. E eu não sei se ela consegue ou não voar. Eu não sei se ela acende, transcende ou se ela flutua de vez. Mas ela se liberta do seu sofrimento, da sua dor. E desse processo destrutivo que ela estava inserida há 10 anos da vida dela em decadência. E esse é o plot da Kyrie. Esse é o plot da Shiki. A Shiki é bem difícil de entender nesse primeiro episódio. E a Toko pior ainda. E o Mikia é simplesmente um cara de gente boa. Que está ali aparentemente. Ele veio em direção a Toko. Buscar auxílio. Ele conseguiu quebrar a barreira da Toko. E ele viu uma boneca, uma das marionetes da Toko. E teve uma empatia com a marionete. Porque ela lembrava a Shiki. Porque ele conheceu a Shiki em 1995, se eu não me engano. E agora estamos no ano de 98. Onde temos os três aqui. São os três protagonistas principais. E tem uma outra personagem que aparece só no finzinho. Que é a Zaya. A Zaka. Que eu não sei ao certo o que ela vai fazer. Enfim, é dos próximos OVAs. Então não tem como definir nada em relação a ela nesse momento. Mas esse é o FD do primeiro filme. E depois eu faço do segundo, do terceiro até o sétimo. E depois eu não sei se tem um oitavo. Tem um OVA estranho que eu não sei ao certo. Se ele está conectado ou não. Mas eu vou descobrir quando eu vejo ele. Mas essa vai ser uma sequência. Então vocês já sabem todos os próximos FDs. Que vêm pela frente. E os artigos também, logicamente. Porque eu faço junto com os artigos. Mas é isso, pessoal. Obrigado por me ouvirem. Acho que ficou mais ou menos claro. Tem muitos assuntos difíceis nesse filme. Porque, como eu falei, ele é só uma parte do quebra-cabeça. Mas é um filme extremamente interessante. É 50 minutos só. É bem imersivo, assim. E a trilha sonora é sensacional, assim. Muito boa. Nossa. O anime é muito bom. O anime é muito bom. É um OVA muito bom. Eu espero que continue a qualidade em todos eles. Embora eu tenha visto alguns já. Só que eu esqueci. Faz muito tempo que eu vi. Eu vi lá em 2010. Assim, quando você topa com o negócio, você acaba vendo. Sabe? Eu vi. Só que eu esqueci. Porque faz mais de 10 anos que eu já vi. Então é isso, pessoal. Até mais. Até o OVA2 do Garden of Sins. Ou o cara no que eu caio. Falou, pessoal.